Felicidade, muitos anos, felicidade, tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, ti, bu, Bianca, 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 ê! Pique! Aí, Cê, apaga, ó, olha só, pra velhinha, ó! Faz! Vai tentar aqui também, pra tirar foto! Tô filmando, Monique! Apaga, aí, cima... que gatinha gatinha, gatinha, gatinha saios.